Quem quiser ver o possível acesso do Atlético Goianiense contra o Guarani, sábado, agora terá de recorrer à televisão. Isso porque os ingressos para a partida decisiva estão esgotados. A venda de todos os bilhetes disponíveis foi informada pelo Dragão em suas redes sociais na noite desta quinta-feira. A partida será às 17 horas de sábado, no estádio Antônio Axioli. Mais cedo, no início da noite, o clube havia informado que restavam 700 ingressos, mas essa carga final se esgotou em poucas horas. O jogo pode colocar o time rubro-negro mais uma vez na elite. Quinto colocado com 61 pontos, o Atlético Goianiense precisa vencer e torcer para que Juventude ou Vila Nova não ganhem suas partidas. Veja também.